Fala minha rapaziana, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Cachorrão do Brega se pronunciou pela primeira vez Após Júnior Viana ir no podcast do Lobão E falar sobre a música, entender o caso Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, como vocês sabem, ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal Inclusive até viralizou nas redes sociais porque eu fiz um corte lá no podcast do Lobão Onde Júnior Viana foi lá e acabou falando sobre sua relação com Cachorrão do Brega E esse vídeo viralizou não só aqui no meu canal, como eu vi Carlos CP22 também acabou postando E eu vi diversos canais postando essa notícia E viralizou de uma maneira gigantesca nas redes sociais e Cachorrão do Brega Veio a público para esclarecer onde segundo mesmo não há treta entre ele e Júnior Viana Como vocês sabem, na fala de Júnior Viana ontem Ele falou que não existe nenhuma treta entre ele e Cachorrão do Brega Eles não estão brigados Júnior Viana falou que só apenas ficou chateado na época O porquê que ele levou strike Como ele tinha feito ali um certo acordo entre ele e Cachorrão do Brega Queria postar as músicas nas redes sociais dos dois cantores Para vocês que não sabem que música que eu estou falando É a música Só Name My Love My Johnny Que vocês sabem, Cachorrão do Brega estourou aí nas redes sociais com essa música Logo agora, quando estava terminando a pandemia Participou de programas de televisão, como vocês sabem, Rodrigo Faro, etc Porém, na época, só para recordar para vocês Ele gravou um clipe com Júnior Viana Que em menos de dois dias o clipe estava pegando quase um milhão de visualizações nas redes sociais Ou seja, estava viralizando também nessa versão Júnior Viana ontem foi no podcast do Lobão E falou que invertiu nessa música Pagou para fazer o videoclipe e tal Teve a participação de Tiago Dionísio, etc Porém, quando a música estava viralizando Ele foi lá e levou ali um strike da equipe de Cachorrão do Brega Onde ele falou, só para ressaltar aqui com vocês Que ele não tem nada contra Cachorrão do Brega Ele também acabou reforçando que essa parte do strike no canal Não veio de Cachorrão do Brega e sim da sua equipe Para a galera que não sabe o que é strike, strike É quando nós utilizamos a música de qualquer cantor E ele é o dono dos direitos autorais Vai lá e dá um strike Quando você toma três strikes em um canal no YouTube Seu canal é banido da plataforma, entendeu? Então, Júnior Viana foi lá e tomou esse strike Ele ficou mais triste, por quê? Porque na época ele tinha feito ali um certo acordo com Cachorrão E ele tinha apostado nas duas plataformas E ele acabou que tomou esse strike Mas enfim, eu vou mostrar o pronunciamento de Cachorrão do Brega aqui para vocês Caso você não viu o vídeo de Júnior Viana Eu vou deixar o link aqui em cima no card E vou deixar nesse final desse vídeo também, vejam E de plantão e seguidor de Júnior Viana Deixa eu passar essa informação para vocês Não existe confusão entre Cachorrão do Brega e Júnior Viana Júnior Viana é meu amigo, meu irmão E estamos juntos e misturados Foi apenas uma questão de uma música aí Que não deu certo aí O clipe não deu certo Mas não tem confusão entre o Júnior Viana não, meu povo Acabe com isso Dizer Cachorrão do Brega, você abandonou Júnior Viana? Eu não abandonei Júnior Viana não Porque eu tenho meus shows, sexta, sábado e domingo Não tenho como eu ir para a fazenda Eu estive um mês passado na fazenda do Viana Passei o dia com a noite mais ele Lá, mas não tem recheio, não tem briga de uma Júnior Viana não A gente se fala no WhatsApp e tudo Júnior Viana é meu parceiro e meu irmão Viu? Para os seguidores aí de plantão ficarem por dentro Viu? Não existe recheio nem eu e o vaqueiro do Bão de Forró Jamais Meu irmão demais Meu coração do coração Pois é rapaziada Como vocês viram aí Cachorrão do Brega falando que A amizade dele com Júnior Viana Continua E que ele foi lá na fazenda Alguns tempos atrás Porém agora com a correria dos shows aí Eles não mantém tanto contato Mas isso é normal tá gente Eu acredito Eu não sei da relação entre Cachorrão do Brega e Júnior Viana Até porque eu não sou meus amigos pessoais Mas eu acredito que a amizade dos dois E a coisa ali continua Até porque agora com a agenda de shows aí Os shows estão praticamente rolando todos os finais de semana É impossível você manter aquele mesmo relacionamento Que mantinha na pandemia Quando tava tudo parado E acho que a única coisa que restava pra entreter ali Trocar uma ideia era ir pessoalmente Mas enfim Como vocês viram Júnior Viana falou que não ficou chateado Como eu já falei isso aí nesse vídeo três vezes Não ficou chateado E vida que segue né rapaziada Mas enfim O que é que vocês acharam aí da atitude Cachorrão do Brega Vim falar isso aí no público E falar com seus fãs e seguidores O que é que vocês acharam da fala de Júnior Viana Quem assistiu o vídeo ontem Deixe aqui embaixo os comentários O seu comentário Ele é muito importante Se você quiser assistir mais o vídeo de Júnior Viana É só clicar nesse link que tá aparecendo aqui Porque ele é muito interessante Bom gente Muito obrigado pra vocês no próximo Tamo junto Tchau Tchau Tchau